Bom, assim, esse ponto, né, eu diria que o dia da eleição foi no sábado passado, né, isso já era favorito o Trump, assim, a probabilidade de vitória dele já estava girando ali por volta de 60%, mais ou menos, né, porque basicamente é uma coisa assim, só dá um pouco de pano de fundo, né, pra quem não tem tanta familiaridade com eleição americana, né, aqui no Brasil é voto popular, então, soma-se todos os votos da população, vamos lá, quem tiver 50.0, 1, no segundo turno, levou, né, é isso. Então, nos Estados Unidos é muito diferente, porque você tem estados que predominantemente são estados democratas, estados que predominantemente são republicanos, e não muda tanto, né, isso, né, em termos de voto pra presidente, né, e você tem várias regioenzinhas dentro dos estados que o vencedor daquela regiãozinha ganha X votos e isso vai computando até ver quem que teve o maior número de votos. Então, é muito complicado, porque você acaba sobrando com 3, 4 estados que vão definir a eleição, né, que eles chamam de swing states ali, né, então, nesse aspecto, né, só dar um panorama um pouco de eleição antes de entrar no que aconteceu com a carteira, né, você tinha algumas coisas de surpresa possível, que, por exemplo, Arizona, que é um dos swing states, eles colocaram lá na cédula de votação uma questão sobre o que você quer fazer a respeito de direitos de aborto, né, esses direitos reprodutivos, né, que é um tema super popular com o lado mais democrata, isso ia levar muitos democratas a levantar aí de casa e votar no dia da eleição, que, né, que o problema nos Estados Unidos é a pessoa não aparecer pra votar, né, então, isso tava começando a mexer um pouco ali pro lado mais democrata a chance de acontecer. E tem até um aspecto também, né, de não só a vitória do presidente ser o Trump ou não, que ali tem lá, né, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, são os principais ali dos battlegrounds, se ele ganha ali, tudo bem, mas o ponto principal é que mesmo ele sendo vitorioso como presidente, nesses estados todos, ele ainda não tinha vitória do Partido Republicano pras cadeiras relevantes ali pra conseguir tomar o Congresso, né, o Senado já com grande facilidade republicano, mas o Congresso não, né, e o que aconteceu com o atentado foi, ali gerou um momento que aquele evento, né, cisne negro aqui vai ser sweep. Então o mercado passou a precificar como vai ser, os republicanos vão ter um domínio completo da agenda, né, se eles conseguem ganhar mais cadeiras no Senado, eles têm aquela possibilidade de bloquear agendas, né, de travar pautas, né, e esse aspecto ia prejudicar demais as pautas democráticas, né, e facilitar muito do lado dos trades que são claramente republicanos, que são, por exemplo, bancos, né, bancos é o setor que, assim, pega mais na veia isso, porque você tem um lado de regulação, né, principalmente com o que a gente viu no SVB que aconteceu no ano passado, foi quase uma tragédia ali no setor, é um ponto de que dali pra frente os democratas já começaram a levantar a bola de botar mais regulamentação em cima dos bancos e deixar mais travado, né, a capacidade deles de emprestar. Então os bancos andaram muito, né, a gente tava posicionado em bancos, ainda bem, deu certo, essa foi muito boa, né, sendo que tava uma semana difícil semana passada, teve o começo dos resultados de bancos, teve algumas coisas meio ruins, né, a gente tem uma posição em City, o City tinha ido mal, né, depois do resultado tinha uma multa em relação a, assim, umas coisas complicadas lá dentro, que eles tomaram uma bronca ali, não iam poder pagar mais dividendos, tava uma coisa ruim, aquilo salvou, do nada a gente pegou, né, você tem que ter sorte também, é uma coisa que a gente fala, né. Mas vocês chegaram a aumentar a posição em bancos? A gente aumentou na segunda-feira e a gente conseguiu comprar mais. Porque nesse momento foi aquela hora, assim que a gente viu, a gente no final de semana, isso é uma coisa de, assim, 24 horas a gente não tá pensando no que a gente faz. Então, aconteceu o atentado, a gente já tava se falando, assim, cara, o que vai acontecer? Primeira reação foi, cara, a Treasury vai andar muito, porque quando você tem um governo que, assim, do jeito que tá hoje, né, que você já tem um governo dividido, né, e você tem os democratas com controle parcial do Congresso, os republicanos conseguem travar pautas e segurar um pouco do fiscal, porque a situação fiscal nos Estados Unidos tá muito largada, né. Desde o Covid já começou com, sei lá, 7 trilhões de dólares ali do Trump gastando dinheiro com tudo que ele fez de programas específicos e coisas de Covid, o Biden com mais uns 4 depois, com o IRA, que é aquele programa todo de incentivar semicondutores, e todas essas coisas contribuíram muito pra gente ver aquela desencoragem de juros dos Estados Unidos no ano passado. Então, o mercado tem um medo grande de 10-year voltar a andar. Então, assim que a gente viu aquela notícia, foi 10-year vai andar bastante. Mas não aconteceu isso, é uma coisa curiosa, porque teve dados de China no final de semana, foram ruins, né, bem contra a atividade econômica, e o 10-year, na segunda-feira, ao invés de estar subindo, ele ficou meio que parado. Aquilo, pra gente, foi um sinal também do tipo, assim, o mercado tá com uma força puxando pra baixo, que é a desaceleração econômica, a outra puxando pra cima o 10-year, que é o Trump com vitória de sweep, né. Então, é uma coisa que a gente ficou bem perplexo durante essa semana e pensando muito, né. O mercado, quando tem essas semanas que são muito, vamos dizer, se você esperava uma reação, vem outra, isso te convida a pensar, tentar chegar no que que é, né. Então, coisas assim, só pra dar mais alguns detalhes dos trades que funcionam com o Trump, né, por exemplo, as empresas de seguro de saúde e farmacêuticas em geral vão bem com o governo republicano, que tem menos risco de controle de preços, como os democratas costumam fazer. Você pega as empresas de energia renovável, é o contrário, né, energia renovável vai muito bem com o democrata, vai mal com o republicano. Outras também, por exemplo, né, bancos, a gente já falou, tem aquela questão de empresas que têm um lucro alto e pagam, entre aspas, valor X de imposto, essas earners, né, que eles chamam, né, as empresas que ganham dinheiro bastante dentro dos Estados Unidos, domesticamente, elas geram lucro nos Estados Unidos, essas ações são muito beneficiadas pelo Trump ter uma vitória, porque ele vai manter o imposto baixo, ou até cortar mais, e os democratas, muito provavelmente, com um controle maior, tanto presidência quanto congresso, iriam reverter isso, né. Então, é um ponto que pra Bolsa seria muito ruim em geral mesmo, porque, queira ou não, imposto é o quanto o governo decide que ele é sócio da sua empresa. Ele fala, eu sou sócio de 20% da sua empresa. Se ele falar, agora eu sou sócio de 30%, o valor da empresa vai cair. Assim, não tem como. Então, é um lado, é uma pauta que pega bastante ali. Tem vários outros, assim, mas eu diria que small caps são as principalmente mais beneficiadas, elas sempre acabam indo bem nesses momentos de que você vai ter mais expansão fiscal, né, e, então, juros baixos também seria uma coisa que ajudaria muito, mas ali foi mais a linha de crescimento mesmo, de ter um ponto de voltar a funcionar esse trade small caps estava há muitos anos pra trás, né. E você, Braga? Por olhar mais fundamento e Brasil, isso impacta menos ou vocês fizeram algo relevante? Não, certamente impacta menos, mas impacta, né, óbvio. Não fiz grandes mudanças, não, mas passei a semana inteira estudando isso aí, só dos Trump Trades, né. E dá pra listar exatamente quais são, mas aí eu vou listar uma outra coisa também, que inclusive foi o tema da carta do Howard Marks dessa semana, que saiu na quarta noite, que é o meu exercício de humildade intelectual aqui, que, meu irmão, esquece, ninguém sabe. Beleza, a gente pode falar pra onde vai e tal, mas ainda mais nesse caso, que não é a primeira vez, é a segunda vez, né, já é um pouco mais lá em 2016, a gente segue um cara chamado Nate Silver, do FiveThirtyEight, um cara que faz as previsões de eleição e tudo aquilo, porque eu não tenho analista de eleição na época na XP ou na Incor, né, então tem que ir nesses caras. E o Nate Silver, ele nunca tinha errado uma eleição na vida. Ele falava que tinha 80% de chance da Hillary, e que o mercado inteiro achava que se desse Hillary, o mercado acalmava, se desse Trump, o mercado caía. Pois é, não só o mercado errou porque deu Trump, como também errou no que aconteceu com a Bolsa. A Bolsa não caiu nem na... Na madrugada caiu 5%, ela já fechou subindo, e ela subiu 30% em 14 meses. Bom, eu até olho bastante para os Trump Trades, mas, cara, esquece de tentar chase, tentar ir atrás disso. Eu acho que vou ficar mais no dia a dia. Dito isso, o mercado tem uma leitura, eu estava no gave call de ontem, sei lá, que Trump é bom para a Bolsa Americana e ruim para a Bolsa de Mercados Emergentes. Cara, eu acho que eu discordo dessa vez, hein, porque, primeiro, a base é outra, né, onde está a China agora, totalmente, os valuations, ou o Brasil também, totalmente diferente do que estava em outros momentos. Outra coisa é que a gente tinha um aspirador de pó de dinheiro chamado MagSat, né, chamado NVIDIA, chamado... Cara, assim, ninguém precisava olhar para o Brasil, dane-se o Brasil, deixa, para que eu vou olhar o Brasil se daqui está indo tão bem, né? Aí o Trump tem uma postura um pouco mais belicosa com as big techs, o cara, talvez, se player, óbvio, deixa de ser óbvio. E eu sempre falo da teoria do dólar smile, aquela coisa toda, assim, mas a maior simplificação é quando o estrangeiro fala assim, hum, aqui não está tão bom. Mas também não vai ser um 2008, né? Então, porque se for um 2008, ele tem que esconder o dinheiro dele no dólar também, né? Pô, não está tão bom, e não um 2008? What else? O que tem por aí? E eu acho que o Trump vai incentivar muito esse trade, esse rotation pro que o Matt falou, né, de small caps, do Russell 2000 lá, 2000 contra o S&P, vocês acham que o Brasil parece com o S&P ou com o Russell 2000, né? Tipo, quando eu imagino essa rotation, eu imagino que vai ser bom para a gente. E teve um dia, Braga, que foi até sintomático essa semana, que foi lá fora caindo forte, e aqui subindo bastante, né? Eu acho que explica a parte desse trade de small caps lá fora, talvez venha um fluxo para o Brasil, que já foi 2,5% no passado distante, né? Pegar ali 2008, 2009, hoje o Brasil é 0,5% da carteira dos grandes fundos, né? Tá, e dependendo do dia, foi aquele dia que caiu lá fora, mas na verdade o Russell 2000 subiu, né? Então o rotation estava implícito lá, ou caiu muito e ele caiu menos, depende do dia da semana, que é exatamente o tal do rotation, que neste caso eu acho que mais beneficia do que atrapalha a gente aqui. Até um ponto só para adicionar do Russell, você pegar a diferença entre o Russell e o Nasdaq, né, a diferença de quanto que rendeu na semana um e o outro, foi melhor para o Russell em 20 anos. 10%. Foi 10%, é. Na verdade, porque o primeiro trigger nem foi o Trump, foi o CPI, né? Foi o Júpiter, foi a inflação. No dia da inflação, que foi o primeiro trigger para o rotation, que depois o Trump só ajuda, o Russell subiu 3% com a S&P caindo. Este movimento, desde 1979, só aconteceu uma vez, em 2008, quando estava aquela bagunça de preço para um lado e para o outro. A única vez, só para vocês terem uma ideia do quão relevante é isso. Mas não tem menos a ver com o Trump, tem mais a ver com o juro cair, que é muito bom para a gente também. Em ponto do Russell e o quanto o Bovespa é parecido, até indo na linha do João, né, a gente depende muito de juros baixos, né? No Brasil, toda a tese, né, de pô, a Bolsa vai andar, foi do ciclo de juros aqui melhorando. Lá fora também é a mesma coisa, né? O Treasury voltando faz bem para o trade Brasil, de emerging markets em geral. Então, o Russell e o Bovespa costumam se comportar muito parecido. Acho que diria que se não tivesse os pontos domésticos aqui acontecendo, o Brasil teria se beneficiado muito mais até desse movimento agora. Tira uma dúvida, Gustavo. Vocês usaram o termo Trump Trade, que é o termo que usam para as ações que podem se beneficiar. Mas é de fato um trade, essas ações, os bancos, o Russell, quando que um trade vira um investimento estrutural, algo de longo prazo? Pegando mesmo como exemplo, os próprios bancos que você comprou. De fato, é um trade, assim, por exemplo, a gente estava long Russell um pouquinho antes do CPI pequeno, a gente aumentou depois do CPI, aumentou mais depois agora, durante essa semana, e reduziu depois. Começou a virar, teve uma reversão um pouco desse Trump Trade durante a semana, né? E o Russell funciona muito bem nesses momentos, né? Porque se eu for pensar, né, Small Cap Estados Unidos, aquilo ali, tem um monte de empresas endividadas, sem lucro, um monte de empresas de bioteca, umas empresas de semi-condutor pequeno, software pequeno, são coisas muito sensíveis a juros mesmo, né? Então, é uma coisa que se você não tem uma visão de que o juros vai baixar, é bem complicado você ficar posicionado em Russell, né? Ele tem uma relação muito grande, até nem com o 10-year, é com o 2-year, que é o juros de dois anos, né? Você olha o gráfico dos dois, assim, é um espelho, praticamente, o Russell versus isso, né? Então, pra gente, é um trade, assim, pra funcionar, a gente tem que ter mais segurança de que trajetória de juros é pra baixo, mas pra baixo, sem ter tão ruim assim, a ponto de ser porque a economia tá mal demais, né? Esse é um problema também, porque uma das razões que a gente acha que tava estranho na segunda-feira o 10-year meio que parado, ao invés de subir muito por causa do Trump, é que o mercado começou a colocar um pouco mais de risco de desaceleração, né? A gente já tá vendo uma série de dados vindo na margem piores, esses próprios dados de inflação, né? O headline CPI veio menos 0.01. Não é uma coisa que você esperaria ser tão boa, entre aspas assim, né? Você tem uma série de outros dados que às vezes é um pouco pior, mas o mercado tá meio começando a ficar com esse medo de uma desaceleração maior, mas por outro lado também, o mercado de trabalho ainda tá muito tranquilo, ainda tá, não tem nada nos dados que seja assim alarmante demais, né? Tem aquele problema de que foram previstas oito das últimas duas recessões, então toda hora o pessoal não, agora vem, agora vem, nunca vem, o mercado vai cansando, e aquela coisa que a gente falou, né? De percepção do quanto tava precificado já, quanto a gente não tem bolsa porque tá com medo de recessão. A recessão não vem, essa galera tem que comprar de volta. Então tem aquele lado de que tá todo mundo com tanto medo disso, já que também será que a gente não tá grande parte pro preço? Tem esse lado, mas a gente não acha que tá tudo no preço não. Só pra fechar o assunto Trump, sei que vocês, talvez vocês tenham uma postura até mais tática, mas uma das consequências, e até eu relatei isso na minha última newsletter, foi com base num vídeo do Paulo Leme com o Arthur Wickman sobre como vai ser um novo governo Trump. E assim, o grande medo é o fiscal americano, que como você bem disse, parece que é aquele medo que todo mundo alerta, mas ele nunca chega. Mas parece que uma política mais expansionista, no lado fiscal, esse problema pode chegar mais rápido nos Estados Unidos. Como vocês estão mapeando isso agora com uma provável vitória do Trump, se você já tem alguma posição já olhando pra esse risco que tá pouco precificado também no mercado, se for ver até o o VIX, o índice de volatilidade das opções americanas, mostra um nível baixo? Eu diria que uma das maiores proteções que a gente tem é ser ágil até. Porque tem muita coisa que, de verdade, a gente consegue zerar o fundo inteiro em 20 minutos. É muito líquido tudo, vai sobrar uma posição ou outra fase do horário, de outro lugar, uma ou outra posição vai precisar de um tempinho a mais, talvez, mas vai ser 97% do fundo some. Então, a gente, quando tem uns momentos como esse, a gente costuma fazer o quê? A gente reduz um pouco a exposição bruta, então a gente diminui o tamanho das posições todas, ao invés de ficar com uma posição grande e um hedge grande, você diminui a posição e fica com um hedge menor, você diminuiu essa questão do risco. Foi o que a gente fez. A gente tem dado esse receio, é o primeiro movimento que a gente faz e também, até mesmo no lado de ter, se você vai ter alguma exposição em ações no momento que você acha que vai ser muito perigoso ter alguma virada ou mercado acordar pra um problema, o ideal é pegar e ficar em coisas um pouco mais, vamos dizer, simples em termos de história, escolher outras coisas favoritas e ficar mais, enfim, um pouco mais controlado nisso. Então, esse oposto, acho que se a gente for caminhar pra um cenário, de fato, de menor atividade econômica, a gente vai ficar um pouco mais em setores um pouco mais defensivos, então pegar coisas que se beneficiam de juros mais baixos, por exemplo, a gente teve bastante posição em ser aqueles setores defensivos, que é a empresa de energia elétrica, que tem algumas que tem umas histórias super interessantes de demanda por causa de inteligência artificial, ou mesmo algumas empresas de parte mais de healthcare que são um pouco mais tranquilas, ou staples, que são as empresas de consumo básico, e também mesmo a posição em juros, você pega, vai e fica aplicado em treasury pra ajudar a proteger essa posição, no caso de você ter uma desaceleração maior, então, mais nessa linha mesmo. A gente, no nosso lado lá, a gente não é bom em trade, é que é complementar, o André e o André são bons nisso, eu não sou. Os aspectos que eu tenho feito em relação a Trump, tem um que a gente não falou aqui ainda pra encerrar o assunto também, que eu acho que é importante dizer, é com o que aconteceu, a necessidade política de um Trump mais belicoso cai bastante, e isso é ótimo pra preços. Tem um livro que eu recomendo fortemente do Scott Adams, é o cara que faz o Gilbert, se vocês lembram do Gilbert, aquele engenheiro lá, o cara que faz o Gilbert, ele também, ele se aventura na ciência política. Em 2016, ele foi o único cara que acertou com o Trump H. Foi muito legal, ele escreveu um livro chamado Wim Bigley, existe tradução em português que eu acho que foi o Andreasa que traduziu, e ele falava exatamente nesse livro que o Trump H é exatamente pela polarização, pelo aspecto belicoso no discurso e tal. E agora não tem mais essa necessidade, então, não é porque está meio que mais fácil, e isso é muito bom. Mas as consequências desse Trump trade que a gente tem mudado na carteira, que tem a ver com um pouco de aumentar alguns papéis mais betados, não é pelo beta, mas sim, papéis que a gente gosta e também tem o beta maior, o Trump é uma continuação de uma coisa que é maior, que é mais importante, que é a inflação, que é essa economia desacelerando o que o Gustavo falou. E aí oIS way IF o o o o o o o o o